De craves de um canino pra ter um excelente mastigado sal Sempre fui humano simples, nunca liguei pra tua ostentação Mas, joga essas notas em cima da merda Olha o flag, mastigado flag, mastigado flag 3, 2, 1, tempo! Se é o Magno, então pague no crédito, débito ou pix é inédito O que eu fiz, porque dentro do seu sangue eu sou o coágulo Mas não importa, eu não me avalo, porque eu tô dentro do seu glóbulo branco Mas hoje você vai conhecer o bóbulo vermelho Porque hoje eu vou entender seu corpo nesse banco Nesse campo, e mutanto, e pro campo, é meu trampo E pro trampo, é meu trampo, e eu me garanto Você é o ouro do tolo e é por esse motivo que o tesouro é o garanto, amigo Você tá podido, eu sei, só que você sabe que pra mim, mano, você é só menino Porque você parece muçomano, eu sou contra o Bolsonaro, ou seja, eu amasso o Minion Você é brabo, mano Eu confesso, mas você tá ligado que eu tô vindo aqui também Pra poder buscar o meu progresso, eu não sou ouro de tolo Você tem que entender, meu mano, aqui não sou besouro Mas dessa praça hoje eu vou te retirar, então pode chamar o JP de touro de ouro Essa aqui é a pica, sabe que eu te mando embora Agora eu tô trazendo rima pra hora Você fez a médica, mas eu acho que só o Pantilani, mano, passou um pouco da hora Porque rimar também é meu trampo Você sabe como que funciona aqui, que eu vou nessa fusão Você pode estar dentro do meu sangue, mas minha mãe pesa mais Porque eu carrego dentro do coração Essa aqui é a parada, eu vou fazer por ela Por isso que eu pulo essa janela Você sabe que eu tô na sua frente, eu sou desconhecido Mas o desconhecido também nunca amarela Esse só foi o primeiro round da final, certo? Aê, prolem de rima Quem gostou das rimas do JP faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Magno Magno a zero em tudo que vai Volta! E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita Ripe! 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 E se tu ama essa cultura de improvisação Barulhos é o caldeirão! Barulhos é o caldeirão! Vão, 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 vão! Vão, vão, vão! É assim, ó É assim, ó Como você chota, eu também odeio o bolsonar, o munsonminho Por isso que aqui eu improviso Você sabe como que funciona isso Eu faço uma médica e falo que você vai ficar sem sorriso Igual os caras que ficam de risadinha, piadinha Mas no final não fala nada, não pega nada Por isso que eu tô aqui E se você me jogar no mar, ou no minha folga Vou buscar minha jangada Porque cê sabe que eu passo, trago o flow, trago a ideia, mano Sabe que às vezes eu me perco Mas eu não posso é perder o sono, é três dias acordado Se eu perder, eu fecho o cerco Essa que é a parada, mas eu vou pensar o cercado Por isso que eu falo que eu não tenho um currículo Só que cê tem que entender, o espaço tá apertado E com a mente eu vou botar no meu cubículo Pode botar no seu cubículo Porque cê fica pensando nele, isso é ridículo E aqui eu não brinco Cê vai fechar o cerco, cê é palhaço, então já eu vim fechar o circo Não tá da hora, mas cê é palhaço Eu sou a lágrima de palhaço, como se eu fosse o camal Mas o J aqui nunca tá mal Porque eu sempre disperso rima em cima do instrumental Eu me sinto é o beck, um preto britânico Quando eu rime, meu mano, eu sou aerodinâmico Cê disse que eu sou um touro de ouro Hoje eu trouxe água, cujo se curto no touro mecânico É mais triste, só tem quem fale que eu sou satânico Mas eu juro que quando eu tô rimando na hora É Deus que me permite, essa é a cantiga dos anjos Terceiro, terceiro, terceiro Muito obrigado a todo mundo que ficou até a final Mano, antes de qualquer jeito, o barulho é pra vocês Vamos emanar o melhor barulho nessa porra Certo, que é pra vocês agora Muito obrigado Um, dois, três, barulho pra vocês aí nessa porra, rapaz Aê, agora é cinco voltas, segue Aê, duas imas, cinco voltas Caralho, é muito bom É a talha dos estudantes, todo mundo ama Eita caralho, eita desgrava A talha dos estudantes é mais grava da cidade É o céu da parte coalitária, é? É o céu da parte coalitária, é o céu da parte coalitária E vem, um, um, um Se mata! 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 3, 2, 1 RIPO! Você correta esse beat, parceiro? Eu sou tipo morteiro. Você é que correta esse beat? Eu amo o Lunes X, odeio o Gabriel Monteiro. Sai de novo, esticando em todos os lugares, esquiando. Você trombou o touro do Chicago Bulls pra matar o touro Ferdinando. Mas esse papo não é comigo. Por isso mesmo que agora você falou de touro vermelho, o sangue tá escorrido. Sabe por quê? Eu vou falar pra você que essa que é a parada. Eu estendi a bandeira vermelha. Desculpa, eu te impulsionei em direção errada. A bandeira vermelha pra mim não é nada. O rap olhou pra mim e falou, Andale, andale, porque isso é caminhada. Sabe como é que funciona? É que agora eu falo que isso não é milícia. Eu também tenho caminhada, mas ando sozinho. Você é a ajuda da mídia. Essa que é a vida, amigo. Foi isso que eu te explico, esse é o clima. Diferente de muitos caras que eu conheço, eu construí só com rima. Eu também construí só com rima. Hoje eu preciso de mídia. Eu disse que isso era o ouro do tolo. Quem dera tivesse pedindo ajuda pra Midas. Tá ligado que você tá breve. Cê não sabe nem o que cê vale. Você não é Midas, é o Kevin Levin. Mas mano, no improvisado, posso ser o Kevin Levin. No improviso eu sou pesado. Essa que é a vida, amigo. Por isso mesmo, cê não toma um boi. Eu conheço o beat, tô sem limite. Porque é pesado. Pique pra te join. Eu não sou pesado, muito pelo contrário. É só você observar a carcaça do adversário. Que aí cê vai crescer bem. Mas nessa cultura, mano, eu me constrago. Matinho pitbull e cachorro de madame. E eu continuei sendo um cachorro magro. Cê não é Shaolin. Por isso mesmo que agora, meu mano, eu vou causar o seu fim. Falou pra eu chamar alguém. Sabe que agora eu vou tentar te falar. Guri ou Barreto, encosta pra cá. Porque sozinho você não vai ganhar. O que é que serve? Chamou o Boewebe. Agora chama seu irmão Boewebe. Meu Deus. Vai. Assim. Assim. Meu irmão Boewebe não é meu irmão, meu mano. Mas eu peguei a visão e não tolero. Até porque o Boewebe jurado chama ele. Essa nota foi mal zero. Só que cê sabe o meu nome. Por isso mesmo que aqui nós não desaponta. Sangue é vermelho. Nota zero com um. Que eu quero ter azul na conta. Azul na conta. Azul na calça. Pra subir seu nível. Porque não tá em alta. Mas ele falta até a viada. Eu tenho toda a categoria. Eu tenho toda a reveria. Igual carnaval. Nota zero. Sem alegoria. Sem alegoria. Só que cê sabe meu mano. Que aqui é papo reto. Não tenho pá de faria. Sabe por que eu vou te falar. Essa que é a parada mano. Sem caô. É o carnaval. Mas não é fevereiro. Só que na minha frente. O Jota Sambô. E aí. De verdade. Mais muito. Mais muito. Mais muito. barulho. Peça final. Família. É a última votação. Certo da noite. Então vota com vontade máxima. Tá ligado. A gente vai fazer o nosso trabalho de hoje. O nosso sonho ser realizado. Então vota com muita vontade. Por hora de rima. Quem gostou da cima do JP. Faz muito barulho. E aí. E aí. Mente. Barulhos. Barulhos. O Magno. E aí. Família. É muito louco ver esse mano na final. Que ele faz um corre cabuloso do interior. Nós de Guarulhos é um eixo fora do eixo. Tá ligado. O bagulho foi louco pra nós conquistar isso aqui. Tá ligado. Imagina quem tá no interior. Quem tá no nordeste. Quem tá no Rio Grande do Sul. Lugar exilado pra fazer rima que ninguém olha. Tá ligado. Então nós tem que parabenizar esse mano. Tem rima pra caralho meu mano. O bagulho é o seguinte. E esse mano. Ele é parceiro de miliano. Porque nós já viu ele. Tá ligado. Há cinco anos atrás. Seis anos atrás. Sei lá. Nem lembro mais. Mas de verdade. Ele merece o mundo. Barulhos pro JP. O grande campeão.